Bom dia, bom dia, bom dia meus amores Bom dia Que sol lindo Gente, meu primo Ele fez Esse Esqueci o nome que chama Esqueci É um deckzinho que ele fez ali Pra gente pular Dali pra água Pra gente sentar, colocar os pés na água Enfim A gente vai arrumar isso aqui tudinho Vai ficar muito, muito bonito E ele ficou aqui Tomando conta do sítio enquanto a gente viajava E ele Fez Ficou lindo Eu não tava gravando pra vocês, gente Porque Vocês sabem que viagem cansa muito Aí eu cheguei de viagem domingo De noite Um sono Que eu tava cansada E aí eu não gravei Quando foi ontem Quando foi ontem A gente veio pra casa A gente já chegou aqui de tarde E aí eu fui desarrumar as coisas Fui colocar as coisas no lugar Olha pra isso Cebola roxa Alho Cebola branca Aí eu fui colocar as coisas no lugar Enfim Trouxe minha mãe pra cá Porque Transporte lá é muito ruim Pra ir pra zona rural que ela mora Mas eu trouxe ela Aí eu vou levar hoje Pra casa dela Dá bom dia Meu irmão também tava em Valença Veio pra cá Aí Eu vou levar eles, né? Poxa E deixa eu falar pra vocês Lourenço acordou hoje Numa larica de fome Que vocês precisavam Lourenço sentou no chão Quase chorando Dizendo que queria comer Aí eu disse Lourenço Eu vou fritar um ovinho Com um presuntozinho Um queijinho Pra você comer com fome Eu quero comida Eu quero feijão Eu quero arroz E aí eu tive que fazer Minha senhora Olha pra aí Dá bom dia, pessoal Meu papá Eu quero comer Tá bom, meu amor A minha mãe fritou aqui Um pedacinho de frango E aqui Feijãozinho, né? É Agora você vai comer Cortou aqui? Eu quero mexer, papá Toma, filho Eita, que fome Sete horas da manhã Tem a quem puxar, né? Né? Não Tem não a quem puxar? Puxa logo na frente, mãe Tá gostoso? Tá, minha amiga Quer café com leite ou sem leite? Sem leite Sem leite não Sem leite E vocês estão bem? Eu tava morrendo de saudade de vocês Como vocês têm passado esses dias Aí lá na Lapa Tinha internet lá Muito ruim No meu celular No hotel que a gente tava Tinha internet Porém, acho que pra muitas pessoas Também não funcionava E os lugares que a gente ia Também muitas pessoas Também não funcionava internet direito E tava um caos Pra poder eu postar vídeo Tem até vídeo ainda No meu celular Que eu não consegui postar Pra vocês Eu nem sei se eu posto Ou não posto Vocês querem que eu posto? Que eu gosto mais de posto Por isso que eu não Eu não Eu não Se eu não tive tempo de postar De postar Eu nem faço vídeo E aí É isso, gente Por isso que eu não postei Desde sábado, né? Que eu não posto Um vídeo pra vocês Mamãe Tava morrendo de saudade Eu mejei muito Deixa eu ver Deixa eu ver Dá um pouquinho só de água aqui Pra esfriar Por favor Por favor Por favor Deixa eu ver aquela lixo Que eu tô comendo Hã? Deixa eu ver Não vai pegar Não vai Obrigada, mãe Obrigada, mãe Um cafezinho Lorenzo tomando um café Hoje diferente Café de raiz Eu sei Café de raiz É Rapaz Eu nunca vi Ele pedir tanta comida assim Não queria de jeito nenhum Diz que a barriga Tava doendo de fome Pare, rapaz E ele de noite Tomou café Sabe o que é? Lorenzo acostumado a comer Comida de noite E ele tomou café E aí ele tomou café De noite Café com pão Aí não sustentou Toma Bota aí Bota aí Vai estar comendo café Farinha Feijão E frango E um cafezinho Pra esquentar os peitos Né, filhão? E é isso, meus amores Deixa eu contar Deixa eu contar Um coisa pra vocês Quando a gente Estava viajando Ó, o tanque Já tá cheio de água Quando a gente Estava viajando Tinha combinado Com o homem Pra trazer as lavas Quarta-feira As lavas São o filhotinho Do camarão, né? Aí Em vez dele Trazer quarta Ele disse que Não tava pronta A salinidade A gente tem que ter Muito cuidado Em relação a isso Ah, o sal Tem que tá Igualzinho O sal do tanque Aí não tava pronto Aí ele disse Que ia trazer Na sexta-feira Então como a gente Estava viajando Solta Como a gente Estava viajando E Sexta-feira A gente não ia Poder estar aqui Meu primo Ele já trabalhou Aqui com a gente Já morou aqui Com a gente Trabalhou não Morou aqui Com a gente Muito tempo Ele já sabia Enquanto Ele não tava aqui Também morando aqui Ele Estava trabalhando Numa Numa empresa Que Tinha vários Tanques de camarão Então ele Trabalhou lá também Ele só tava Ele dava comida Dava ração Dava tudo Então ele sabe Muito bem, né? E aí Ele pegou E recebeu A lava aqui E soltou pra gente Então ele que Soltou a lava E aí esse pouquinho De água mesmo Aí a gente vai Aguando aos poucos A gente vai Dando comida E aguando aos poucos Porque a água Tem que ficar aí Três meses no tanque E tem que ficar Sempre limpa Por isso a gente Não enche de vez Vai enchendo Aos pouquinhos Entendeu? Mas as lavas Já estão no tanque Solta Aqui, ó Meu primo Zé Bom dia, pessoal Ele, gente É um amorzinho É isso aqui, ó Ele é um amorzinho De pessoa Sabe o Cunê? É a mesma coisa São igual Assim Gosto muito Dos dois E aí ele vai ficar aqui Com a gente Esses dias Então tá aqui, ó Também Meu irmão caçula Ele tem Dezoito anos Tá aqui Exato Entrou e suspendeu Foi? Ou secou? Entrou Que um dia a gente Vai soltar já O povo valente Vai, valentinha Eu também Como se tu pisar No canto Que vai ser o pé Que nem a gente Quem quer esquentar A orelha de quem Aí, menino Vai ver como O povo valente Fazer o liquidificador Ai, ai Não dá o suco Ei Estamos indo Garantir o nosso almoço Estamos indo Garantir Nosso almoço Oi É, né Você vim buscar Olha que talba boa, gente Aqui no mangue Amarelo Leva tudo Vocês sabem Que O mangue daqui Graças a Deus Ele é areia É o país Sequinho, tá vendo? Só em alguns lugares Aqui é a tola Mas Em outros lugares É sequinho Assim, ó Pra pisar é bom demais Vai Ó Mas tem mangue Só falta engolir a pessoa Manhã Estava com desejo De comer Guayamum Ô Guayamum não Guayamum tem em casa Caranguejo Caranguejo Ostra Hoje você tá com desejo Bora pro mangue Que aqui funciona desse jeito Quem quer vem, né? Ora Quem quer vem E ela tá aqui, ó Olha Toda arrumada Parece que vai pra uma missa Vai pro mangue Eu quero ver Que cor vai voltar Essa blusa dela Eu só jura pra cá Eu queria E a coné Pra que Pra que Sandália no mangue Pra que Eu tô dizendo Que ela tá arrumada Pra ir pra missa Eu que eu nem A sandália é minha Todo mundo Largo lá É Todo mundo descalço E ela De sandália A água que eu trouxe pra gente E a sandália Deixa É, seu Zé Espera Tu vai na frente Deixa a gente Traz a caipora Diz a lenda Que a caipora Mora no mangue E qualquer coisa Já sabe, né Se se perder Já foi Aqui Oi Oi Mangue, 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 mangue Aqui, ó Mangue, mangue Sabe como se conhece? Mangue Mangue é chamado Fazenda Verde Fazenda Verde Aqui, ó Aqui fazenda tem alimento Aqui nas fazendas tem alimento, né? E tudo verdinho Lindo, 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 mãe Amo mangue Bom demais Pois é Começaram a cortar o mangue aí Do nada Quem Aí Começou a cortar Aí E só via Pei 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 no mangue Foi uma vez Eu vim cá Eu como amo o mangue Querendo destruir o mangue Eu disse Epa Destrua o mangue não, meu filho Porque senão eu vou ligar pro Pro Como é o nome? Como é o nome Que liga pro Pra proteger o mangue? Inema, né? É inema mesmo? É Aí eu disse Senão eu vou ligar Como é que arregaça o mangue, gente? O mangue é a fonte de alimento desse Não Não venha arregaçar meu mangue, não Venha não, minha senhora Porque O mangue é alimento E essa água Vem de lá de casa, ó Essa água Nascente lá em casa E termina no fundo da nossa casa também Porque ela vai pro mangue Aqui o mangue é o fundo da nossa casa Então Ela vai Visitar o mangue E acaba Há uns Que usa essa água Somos nós Porque Ela nasce no nosso terreno Passa toda por dentro do nosso terreno E Vem pro fundo do nosso terreno Que é o mangue E aí Vai-se embora E é isso, gente A gente veio garantir nosso alimento hoje Aqui no mangue Tico ficou em casa com o Lorenzo E veio minha mãe Eu Com mim Meu primo Zé E meu irmão Gordo O nome dele é Leomar Só que a gente chama gordinho Desde pequenininho Porque ele era bem gordinho Aí viemos Garantir o nosso alimento Hoje aqui no mangue O mangue daqui Gente É muito bom de andar Ele é bem sequinho Só tem umas partes Ou outras Que atola Mas E tu vai me puxar Se eu atolar E aí Olha pra isso Como é o mangue Tá vendo A maioria dos mangue Atola E esse não Todo mundo limpo No mangue Olha Tudo parecendo que vai pra festa Parece que vai pra praia Passou até Proteteu o solar É Gente Estamos aqui tirando lambreta Agora E vou mostrar pra vocês Vai cavando 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 Quando vier Ela trincar no facão Pode meter a mão Se não for pedra É lambreta Né Aqui Atrás Aqui Aqui Nem tá vendo Eu que vi Não vi nada Não é não É pedra Eita Olha Olha lá Com o meu suspiro lá Olha Eu tô muito erguido Isso aqui Aí Aqui gente Ó Ei gordo Não bebe água Tô dando ao gordo Ha ha Aí Ó Aqui ó Gente ó A lambreta Manhã inventou agora Que vai tirar uma lambreta Manhã De manhã Nunca Ó Só veio no mangue Umas três vezes Mas só veio mesmo Pegar e tirar a ostra Aqui a ostra é mais fácil Ostra é o mais fácil Que tem de tirar Ela tá inventando Dizem que vai cavar a lambreta Agora Olha Conan tirou aqui Tirou aqui Já pegou esse tanto aqui Olha Ela começou daqui Cavando Olha E já tá por aqui Olha Será que vai sair Alguma coisa Ai meu Deus Não tô vendo Nem trincar No facão Já tá Joelho Se joelhou Agora meteu a mão Achei Pedra Lasqueira Que lambreta Que lambreta Que lambreta É essa manhã Ih Olha o tamanho Dessa lambreta Eita Não morre não Não morre de fome não Não comer Maior do que isso Rapaz Olha As de conê Tudo menor A de manhã Maior que tem Opa Isso Rapaz Não morre de fome não A rava lama Fedeu Oxi 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 Como é que ela quer Trabalhar na lama E o que a lama Tá perdendo Não entendi Foi nada Aí também Para rapaz Então ninguém quis Agora tá aí Todo mundo Quero tirar lambreta Tem que ser areia Tem que ser na areia Oxi Tu fez esse escândalo Todo aí Não achou Nenhuma lambreta Olha gente O tamanho das lambreta Aqui é lambreta Eu vou mostrar para vocês Quase todos os mariscos Que tem no mangue Só não sei se eu vou achar Sururu Acha quando é sururu Sururu? Hein? Pode achar ele aqui Nesse jogatinho Bora tirar o caranguejo Que é o pior É É isso Aí depois a gente vai subindo E pegando os outros mariscos Gente Segura aí bem Gente O que tem de mosquito Hoje no mangue Já começou a me atacar Mas a gente trouxe o remédio Para ele Sabe por quê? Olha o diesel O mangue É bom para mosquito Quando vocês veem Ele caranguejo Na estrada R$25,00 a dúzia Comprem Sem reclamar Reclamar Do preço Quando vocês veem O catado Do caranguejo De quanto Vê? Catado de caranguejo De quanto? De R$50,00 De R$50,00 Não reclame Também do preço Porque essa luta Aqui para tirar O menino Deita na lama Olha como está Aquele lá Olha como está Aquele lá Olha Olha A luta Está danada Aí Olha Conseguiu Você viu Zé? Ainda não Ainda não É Você que no lugar Que tivesse Desse na minha mulher Para todos Para adiantar É você Que filhinha Afilhada Para isso Ali Olha 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 que cor já está O menino chegou no mangue Aqui agora Mas olha que cor já está Se quiser não morre de fome Nem com nem morre de fome Eita Agora Esse aqui Já foi Esse aqui Pé do mangue Já foi Olha Limpinho Olha Olha É É porque Zé já se acostumou Com o mangue Que ele morou aqui com a gente Né Ele já se acostumou E onde ele morava Também tinha mangue Com nem É da Aqui ó A gente tirou tudo Também aqui Está em parte os dois É macho? Está em parte? Vamos ver quem vai ganhar Na luta aí Do caranguejo Quem vai tirar mais? Está apostado Viu Quem vai tirar mais? Pode ser A gente não vai ficar De bico seco Depois dessa luta Aqui do mangue Quem tirar menos Bebe menos Não Quem tirar menos Vai ficar de bico seco Quem não tirar Fica de bico seco Menino Mesmo com óleo diesel Vocês perceberam O tanto de mosquito Que tem? Eu estou Olha a luta que é Viu Esse é grande É enorme Olha amanhã Raios está na frente O que foi Zé? Se furou foi? Furou? Cuidado Raios está na frente Mostra aqui Zé O caranguejo já mordeu ele Já arrancou o pedacinho Quem está ganhando amanhã? Amanhã está aí só segurando o saco E pensando no pirão de cola Oi Oi Está pegando? Minha nossa senhora Bora ver manhã no mangue Está chegando caranguejo É a calmaria Onde tem tempestade Aí se vemos Entendeu? Entendi Onde tem tempestade Estou indo Sai do céu Bora nossa negra Vem aqui Vem manhã Vem caranguejo Aí aprendi E agora E agora no buraco Fui Fui Bora lá Fui O buraco fechou Fui 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 tirando 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 Fui 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 Acertei Opa A vida Desceu Acertei A outra unha Chegou Chegou mesmo Chegou mesmo Chegou mesmo Ah mas não interessa O bicho já está morto Fecha a cara Será que eu acertei demais? Parece que já veio e foi morto Vem 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 Ah o bicho veio Mas pegou é Mas pegou né Pegou O bicho Agora bicho Não é para pegar caranguejo É vai A sua mão não vai beber nem gelada né Oxe Todo mundo aqui vai César é gordo agora Ele vai Ele vai Ele vai Ele não tem uma panada de não Cadê é bonito Vem passar para o outro lugar né Não é assim Pega também Misericórdia Ui Eu não consigo pegar o grande Eu não consigo pegar o grande Mãinha do bicho pegando caranguejo Para Lidia Agora não Só para vocês terem ideia Mãinha pegando caranguejo Mãinha pegando caranguejo Oxe Ela é velha Que a gente já trouxe ela Caranguejo 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 Oxe Oxe Parece uma gritadinha né Vai lascar minha unha também toda Oxe Eu já perdi Três unhas cada mão Ai Agora ele vem Agora ele vem Ai É muito difícil Olha outro Ele vem tenso assim Qualquer manhã vai ser morto Oxe o bicho vivo Tá desmaiado Eu não sei se aperto demais Mano ele tá desmaiado Ué menino tem habilidade de pegar Eu pego ou vem apertando Mas tem que lavar Poxa E ela vem olha Ai Calma essa dor Agora é a sua mangueira Oxente Se você estiver dentro da gente Já tá garantido Olha Ai Eu não vou vai não Ai Tá obstáculo E aí quando eu tenho que ir embora Eu tô bem bom mestre Se você vender é caranguejo Viu que tá bom Que hoje a pescaria Ai Mas você vai fazer minha unha Não vai? Tchau Tchau Tchau